Fala aí meus queridos, tá gravando? Acho que tá gravando. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Rainbow Six Siege. Tá gravando mesmo? Acho que tá gravando, gente, eu não sei. Eu não tenho certeza. Tá gravando. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Rainbow Six Siege. É brilhante, eu tô com muita... Nossa, caralho. Eu tô com muita dor de cabeça, ultimamente, pra gravar os vídeos, tá ligado? E eu tô numa fase ruim, pessoal, tá ligado? Precisamos encontrar a bomba. Isso não afeta muito o meu trabalho, isso não afeta muito o Patife. Porque é engraçado, né, mano? Não que o Patife seja um personagem, mas a vida do Patife é muito diferente da vida do João, tá ligado? Tipo, as paradas não... É até... Eu até às vezes tenho que me... Ah! Me precaver pra não... Pra não esquecer do João, tá ligado? Já aconteceu há muito tempo de eu... De eu viver muito mais o Patife, né? Porque é o João, e aí você esquece as pessoas porque estão ao redor do João. Mas enfim. E... Então... Mas o único problema só realmente é tempo, né? Porque é tempo, os dois tem que dividir. Então, tá me enroscando uma garalha. Mas aí hoje eu falei... Não, hoje eu olhei, acordei cedo, moleque. Acordei cedo e falei... Mano, hoje dá pra gravar o Rainbow, né, velho? Hoje o dia tá bonito, hoje o dia tá profundo. Peraí, hoje o dia tá bom, hoje vai rolar. Meu parça. Só três horas jogando. Tá aí o nome do pique nervoso. Aí, saiu, tirou! Eita porra! Essa foi boa, mano. Que susto, velho. Caralho, que susto. Tá aí o nome do meu drone ainda. Que susto da porra, mano. Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Dei o drone de cima ali, velho. Vamos tomar aqui então, cuidado. Dei aquela fatiada. Moleque, que susto, velho. Meu Deus, meu Deus. Você deve recuperar o demativador. Vai, tá foda, mano. Eu sempre tomo o drone de cima. Olha só um segundo. Peraí, eu não gosto de perder tempo tronando. Mas mano, eu to com muito medo de tomar tiro de bobo aqui Olha, 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 olha Tiro da punta, dá cara aí, caralho Em cima, em cima O cara é muito louco, tio Enfim, meus queridos, no meio tempo do como eu tava falando Só pra colocar em câmera lenta Dá o shadow play aí, nego Nós tem, né, mas nós não usa Nós não tá usando no momento Ó que vacilo Enfim, manos, então Nós mutamos o Discord aqui porque ele tá foda, pera aí Vai lá, vai lá, querido Vai no Discord, se você quiser encontrar uma galerinha muito legal pra jogar Discord tem a descrição Mas enfim, estou em tempo, né Então, o emocional do Patice Tá muito bom, as coisas estão muito bem no canal Muito obrigado, aliás, a todos vocês que me apoiam sempre Aqueles compartilhamentos, sabe Quando vocês compartilham, quando vocês viram por WhatsApp Quando você chamou um amigo, mano, que você não dá força, velho Que isso dá Eu queria trazer até, eu vou trazer depois, mas estatística, sabe A diferença mesmo, bruta, mano, é muito diferente Então, eu vou trazer a garagem aqui Eu vou trazer a garagem por quê, mano Tem pixel debaixo da frost da janela aqui, tá Se alguém cair, é só olhar debaixo, porque eu não pego Eu queria tentar ativar isso aqui Deu ruim, peraí Preciso de reforço ainda aí Aí, eu achei Ainda bem que eu não quebrei, mano Segura, pera Eu estou aqui embaixo, ó Tem um caio de escudo aqui na verificação C4, preparado Foi em Malta O louco Puta, o cara cozinhou, mano Mandou direitinho a granada Olha aí, que vacilo Puta, que maluco agudo, mano Cagado não, né O maluco mandou muito Puta, mas azarado eu Enfim, meus queridos É o que eu estava falando Aí, hoje eu acordei e falei Não, hoje eu vou gravar O doideiro é maneiro de ter lá Aí eu falei Não, hoje eu vou gravar Um Rainbow, né Mas, mano, aí tem vários probleminhas, tá ligado Não sei se vocês estão vendo Mas o microfone Está dando problema O teclado está fazendo barulho demais E essas coisas Você precisa de tempo Para arrumar, tá ligado O trampo do YouTube é uma parada Que você tem que ter tempo Hoje foi um dia que eu tive tempo Eu acordei e falei Hoje eu vou gravar um Rainbowzinho Tal, jogar umas horinhas de Rainbow Aí depois eu vou gravar Mais um episódio E aí depois eu sei o que E nesse meio tempo, né Sempre vem aquela vontade Tipo, você quer ir no prazo Você quer trazer um conteúdo diferente Enfim, mano Sei que o tempo ficou curto A inspiração falha Deixa eu sair, rapaz Cuidado Ai, meu Deus Alguém pisou na trap, hein Alguém pisou na trap da Frost Ô, louco Olha aí Eu parei de filmar o maluco E deu duas escopetas Caralho, tem dois caras jogando escopeta Sério Mas aí, eu sinto que hoje é eu Beleza, né Aí eu falei Vou jogar o Rainbowzinho Paz, arrumei tudo Tem alguém marcando nessa janela aqui, né Tá em posição nova Aí peguei um Ô, louco Tá jogando muito Você é louco Tá louco de jogar muito E... A Twitch, guys Paradeira dela Mano, da moral Se eu tivesse jogado aquela C4 Um segundo Aliás, cinco segundos depois Eu teria matado a Vênia, né Vão te detectar se continuar nessa zona Moleque Sei que aí eu fui gravar o Rainbow Paz Acordei cedão Mas não saiu um vídeo, velho Não saiu Um vídeo, mano É incrível É assim Ganhei muitas partidas, tá ligado Mas sabe quando nenhuma você joga bonito? Nenhuma era um vídeo que eu falava Puta, esse aí vai dar orgulho de trazer, tá ligado E eu gosto de trazer os vídeos e falar Ah, mano, esse vídeo eu me orgulhei de trazer Banheiro O meu cadáver aí Que a bunda é virada pra cima Parada na câmera O que é esse cara, mano? Vamos para a fire aí, Diego Pra cima Carregando! Tá bom Tem carro? Não Eu creio que ela esteja no banheiro, aqui em cima Eu tô de duro Estão 15 segundos Agora a gente vê O tempo encerra em 10 segundos Mas enfim, arrumei tudo Arrumei um gravadorzinho mais leve Como vocês fizeram ver no começo da gravação Que é o OBS, né? Configurei ele direitinho pra ele pegar uma qualidade bacana de vídeo Ah, é, não E de todas as partidas eu nem falei Aí uma partida ficou muito top Porra, tem uma câmera ligada 10 barra 2 Mentira a partida Vocês tem noção Eu ganhamos Aí nessa de 10 barra 2 Eu gravei panso Ninguém morre Olha a câmera Estava gravando Estava precisando gravar em 4K Se eu morrer Eu já vou para a câmera Mas eu tava gravando em 4K E aí o áudio ficou desincronizado Mas ficou Brutamente desincronizado Mano, não dava pra usar Tentei arrumar na edição Não, não deu Ou seja, eu joguei horas Consegui uma partida boa Na hora que eu postar Eu fui editar a partida Moleque, eu atirava aqui no início E um minuto de partida Eu fazia o barulho do tiro, velho Puta, foi muito rápido, mano E vários desses, tá ligado? Não era um desses, só Era vários desses Então Ficou Inutilizável a partida Ah, tudo bem Acontece Estamos de volta Agora vai dar bom Vamos entrar esse round aqui Porque eu não fiz nenhum super round, né mano Eu queria que eu ia brilhar Quando eu posso entrar, mano Pra brilhar Tem que ser rápido, tá ligado? Vamos entrar 10 e ganhar um ponto Vamos tentar Entrar 10 Adoro uma chata, galera Vem aqui com essa chata Deixa eu dar um beijo em você Vem aqui Hummm Hummm Tô louco, é muito louco, cachorro Que porra é essa? Abaçada, dona de explosão Vai, mano Abra essa parede, hein Slabdão Fala ligação pra nós aqui Cabe do lado desse cara também Acabou esse round pra mim já Um inimigo restante Você deve recuperar o desativador Só decaindo What the fuck Boa, garoto Caralho, é nosso time, mano Todo deformado Meu Deus, queridos É isso Vou ter histórias Mais potenciais do que eu joguei Mas vai ter mais Rainbow As lives também devem voltar As coisas estão se normalizando na minha vida Graças a Deus Deixa eu ver se eu configurei certo Eu tenho que apertar esse botão E tem que estar minha cara Olha só Eu configurei direitinho Então é nóis Um beijo Até a próxima E tchau